Meu nome é Gessé do Santos de Souza, eu sou de Maringá e eu tenho 21 anos. Minha mãe é Berenice dos Santos, ela é empregada doméstica e meu pai é Amadeu de Souza, ele é segurança. E eu tenho uma devoção muito grande a eles porque sempre foram pessoas que batalharam muito para eu conseguir chegar onde eu cheguei, então são os meus heróis. Quando eu tinha sete anos já comecei a estudar teclado, comecei a fazer algumas aulas, mas o momento que eu realmente sabia que eu queria isso para a minha vida foi na 35ª Oficina de Música de Curitiba que veio a Cristina Ortiz, pianista brasileira maravilhosa, dar aula e eu fiquei encantado. O prelúdio eu acredito que foi talvez algum vídeo de sugestão do YouTube. Foi quase um choque para mim saber que existia uma oportunidade para jovens brasileiros poderem se apresentar e ter uma experiência como essa. O meu maior sonho de vida, sim, eu espero, nunca deixar de ter a música como a coisa mais importante que eu tenho. O palco é de Gessé Souza. Aplausos O palco é de Gessé Souza. 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 O palco é de Gessé Souza.